E como foi bastante melhor, vou convidar-vos a desde o início fazermos todos juntos este refrão. Muito obrigado e desejo-vos uma boa celebração. Aclamai o Senhor, povos de toda a terra, aclamai a Deus, aclamai a Deus, com brados de alegria. Povos todos, batei palmas, aclamai a Deus, com brados de alegria. Porque o Senhor, o Altíssimo, é terrível, o Rei soberano de toda a terra. Louvai, louvai o Senhor, povos de toda a terra, aclamai a Deus, aclamai a Deus. Com brados de alegria. Deus subiu entre reclamações, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai-nos a Deus, cantai. Cantai-nos ao nosso Rei, cantai. Cantai, louvai o Senhor, povos de toda a terra, aclamai a Deus, aclamai a Deus, com brados de alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Caros irmãos, caros irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa celebração eucarística. Queremos saudar também a todos aqueles que rezam conosco através dos meios de comunicação social. Diante do altar do nosso Deus, que nos convida à conversão, peçamos perdão pelos nossos pecados. Confessemos, confesso a Deus, Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, e minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rugueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus, Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tenha compaixão de nós, Senhor, tenha compaixão de nós, Cristo, tenha compaixão de nós, Senhor, 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 tenha compaixão de nós, Senhor a verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do Livro do Génesis. Abraão tinha cem anos quando lhe nasceu o seu filho Isaac. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara notou que o filho dado a Abraão pela egípcia Agar brincava com o seu filho Isaac e disse a Abraão, expulsa esta escrava e o seu filho, para que o filho da escrava não seja herdeiro como é o filho Isaac. Isto desagradou muito Abraão por causa de Ismael. Mas Deus disse, não te aflijas por causa do menino e da tua escrava. Conceda a Sara tudo o que ela te pedir, porque de Isaac sairá a descendência que perpetuará o teu nome. Mas do filho da escrava também farei um grande povo, porque é teu descendente. Abraão levantou-se muito cedo, tomou pão e um de odre de água e deu-os a Agar. Em seguida, pôs-lhe o menino aos ombros e mandou-a embora. Ela saiu e andou errante no deserto de Bersabé. Quando a água do odre se acabou, Agar deitou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele à distância de um tiro de arco. Dizia consigo. Não quero ver morrer o menino. Sentou-se a uma certa distância e o menino começou a chorar. Deus ouviu os gritos do menino e o anjo de Deus chamou Agar do alto dos céus, dizendo. Que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu os gritos do menino no lugar onde ele está. Ergue-te, levanta o menino e segura-o em teus braços, porque eu farei dele um grande povo. Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço de água. Foi encher de água o odre e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino e ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um atirador de arco. Palavra do Senhor Graças a Deus O pobre clamou, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor o ouviu, o pobre clamou, o Senhor o ouviu, o pobre clamou e o Senhor o ouviu, salvou-o de todas as angústias. O anjo do Senhor protege os que o temem e defende-os dos perigos, o pobre clamou, o Senhor o ouviu, Temei o Senhor, vós os seus fiéis, porque nada falta aos que o temem. Os poderosos empobrecem e passam fome, aos que procuram o Senhor não faltará riqueza alguma. O pobre clamou, o Senhor o ouviu, vinde, filhos, escutai-me, vou ensinar-vos o temor do Senhor. Qual é o homem que ama a vida, que deseja longos dias de felicidade? O pobre clamou, o Senhor o ouviu. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, 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 Ale Senhor, Senhor, Senhor. Senhor, 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 Senhor. Jesus respondeu-lhes, então, ide. Eles saíram e foram para os porcos. Então os porcos precipitaram-se pelo despenhadeiro abaixo e afogaram-se no lago. Os guardadores fugiram e foram à cidade contar tudo o que acontecera, incluindo o caso dos endemoninhados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse do seu território. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, acolhemos com alegria a palavra do Senhor que hoje, mais uma vez, vem mostrar para nós que Deus é um Deus que promete e cumpre. E também é um Deus que nos salva, nos liberta de todo o mal. Nesse evangelho que nós acabamos de escutar, Jesus encontra-se em um território pagão. Vai ao encontro também daqueles que não pertencem à casa de Israel. E, no entanto, há aqui um problema que ainda ninguém tinha coragem de solucionar. Por causa do medo, do mal, por causa de tudo aquilo que poderia causar aqueles dois homens que estavam possuídos. Ninguém se atrevia a passar por aquela região. Ou seja, talvez, tudo que pudessem fazer, já tinham feito, mas não conseguiram libertar aqueles irmãos das garras do mal. Somente Jesus, com o seu poder, com a sua autoridade, que chega por ali e, automaticamente, aqueles que estão possuídos são aqueles que logo direcionam para Jesus a sua palavra. Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? É aí que aparece em cena a manada ou a vara dos porcos que ali se encontravam. E os demônios suplicam a Jesus para que os expulsasse para aquela vara de porcos. Nesta cena, meus irmãos, nós também podemos perceber uma coisa que também nós devemos ter atenção na nossa vida. Diante desta libertação desses dois homens, Jesus teve que fazer algo que eles mesmos pediram, e, no entanto, era um prejuízo para aqueles que cuidavam dos porcos. Os nossos caminhos não são iguais aos caminhos de Deus. Sempre, muitas vezes, vemos que as escolhas de Deus é exigente, exige sacrifícios. O sacrifício aqui, com certeza, dessa decisão de Jesus, mesmo que libertassem a vida humana, que era muito mais importante do que qualquer quantidade de vara de porcos, aqueles daquela cidade vieram ter com Jesus e, em vez de agradecer pela libertação daqueles homens, estavam cegos em si mesmo, no seu egoísmo, porque Jesus lhes deu um grande prejuízo de perder uma grande vara de porcos. Muitas vezes, nós também não conseguimos enxergar, diante de certas dificuldades, ou sacrifícios, situações da nossa vida, que, muitas vezes, Deus também tem que nos tirar algo para poder nos oferecer algo muito melhor. Aqui, eles não reconheceram porque estavam cegos. Estavam mais fechados nos seus negócios, no dinheiro, naquilo que produziam, e não muito menos em Jesus, porque não reconheceram Jesus como Deus, como o Filho de Deus, como aquele que veio libertá-los. Os próprios demônios reconheceram que tens a ver conosco, Filho de Deus? É importante que nós também não nos deixemos cegar diante das propostas desse mundo, diante daquilo que é material, diante daquilo que, muitas vezes, nós nos fechamos em nós mesmos e esquecemos dos demais irmãos. Na primeira leitura, com certeza, para quem prestou bem atenção, vemos que a vida dessa escrava Agar é impactante na nossa vida. Primeiro porque ela é uma escrava. E depois de ter a graça de ser mãe de um filho de Abraão, filho também da descendência, ela agora encontra-se em um momento muito difícil da sua vida, fruto da inveja e dos ciúmes. Mas ainda dos ciúmes e de uma preocupação com coisas materiais. Uma vez que Sara ou Sara ver o seu filho a brincar com o filho da escrava, vai ficar pensando que os dois, no futuro, deverão dividir os bens do seu próprio pai. Mas ela queria que fosse apenas dividido, ou não dividido, ficasse apenas com o seu único filho. E por causa dessa questão da inveja e dos ciúmes, vai ter com o seu marido para expulsar a escrava e a criança da sua casa. Nós também podemos nos perguntar que, diante dessa proposta egoísta que a Sara aqui cometeu, Deus permitiu que Abraão pudesse tirar ela de casa com o filho dele. No entanto, não podemos esquecer que, como eu disse ao princípio, o nosso Deus é um Deus de promessa e que cumpre as suas promessas. Deus disse para Abraão não se preocupar por causa do menino da escrava, porque Deus estaria com ele e ele também seria pai de uma grande descendência. Então, o segundo ponto importante é que, depois que a escrava vai partir com o seu filho, entra a situação mais difícil. Depois que acaba-se a água, particularmente falando, ela aqui encontra-se em um momento mesmo muito sério, com medo de perder o seu filho, mas, ao mesmo tempo, não queria ver a morte do seu filho. Colocou ele à sombra e colocou-se à distância. Nem sequer teve um sentimento ou mesmo uma predisposição para poder rezar diante da sua dificuldade. Mas Deus ouviu, como nós bem cantamos a resposta desse salmo, o clamor daquela criança, o choro daquela criança que estava com sede. Então, Deus, através do seu anjo, pede a Agar que venha ter com o seu filho e Deus abre-lhe os olhos e ela vai ver um poço que já estava ali. Mas, diante do seu desespero, diante do seu sofrimento, ela não tinha essa capacidade de poder enxergar aquele poço que estava ali para lhe matar a sede. É importante que nós tenhamos atenção a esta frase. Deus abriu-lhe os olhos. veja que, diante dos nossos problemas, diante dos nossos desafios, dos nossos desesperos, nós também não conseguimos enxergar as coisas, a realidade que estão à nossa volta. Mas, quando nós pedimos que Deus ilumine a nossa fé, ilumine a nossa consciência, nós conseguimos enxergar a realidade e encontrar uma saída para poder viver, para poder resolver os nossos problemas. Então, quando você estiver numa dificuldade, quando você estiver no desespero, lembre-se de pedir a Deus que lhe abra os olhos, que lhe abra a consciência, que lhe dê sabedoria para poder encontrar uma saída para os seus problemas. Nós também somos convidados a rezar, pedindo esta sabedoria e que abra a consciência daqueles que governam as nações, para que também encontrem soluções de justiça e de paz, para que o nosso mundo seja melhor. Então, peçamos ao Senhor todas as graças necessárias para poder acolher com alegria, com devoção e com amor essas leituras que nos ajudem cada dia mais a poder confiar nesse Deus que não nos abandona e que ouve sempre o clamor dos mais pequenos. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. amém. Irmãos, a expulsão dos demônios é um sinal de que Jesus antecipou a vitória completa sobre eles no fim dos tempos. Invoquemos hoje sobre nós o auxílio do Filho de Deus, dizendo, livrai-nos, Senhor, livrai-nos de todo o mal, Senhor Jesus. Senhor Jesus, vencedor do inimigo, livrai a vossa igreja das ciladas do demónio, libertai do seu poder os fiéis que por vós clamam e ensinai-os a expulsá-lo pela força da oração. Livrai-nos de todo o mal, Senhor Jesus. Senhor Jesus, vencedor de Satanás, levantai com o vosso braço os cristãos que ele fez cair, ajudai-os a ser fortes e a fugir da tentação e restitui-lhes a vida que o maligno lhes tirou. Livrai-nos de todo o mal, Senhor Jesus. Senhor Jesus, olhai pela prazo no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos. Livrai-nos de todo o mal, Senhor Jesus. Senhor Jesus, médico dos corpos e das almas, curai todos os que sofrem de doenças espirituais, acalmai os furiosos e os possessos e ensinai as suas famílias a ajudá-los com o amor. Livrai-nos de todo o mal, Senhor Jesus. Senhor Jesus, sempre atento àqueles que sofrem, sustentai com a vossa força os mais fracos e doentes, animai pelo vosso espírito os que choram e estão tristes e escutai a oração dos pobres e rejeitados. Livrai-nos de todo o mal, Senhor Jesus. Senhor Jesus, pastor das nossas comunidades, ensinai-as e guiai-as pelos caminhos do bem, sede a fonte da esperança dos que buscam a unidade e cicatrizai as feridas do passado. Livrai-nos de todo o mal, Senhor Jesus. Escutai, Senhor Jesus, as nossas súplicas e não deixeis que nos afastemos de vós e ficais sempre conosco, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Oremos, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Nele quisestes instaurar todas as coisas, e a todos destes a graça de participar da sua plenitude. Sendo Ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio, e pelo sangue derramado na cruz, deu a paz a todo o universo. Por isso foi exaltado sobre todas as criaturas, e tornou-se para todos os que lhe obedecem, fonte de salvação eterna. Por Ele, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, Santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Santo, na hora em que Ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e dando graças, partiu, e deu a seu discípulo, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice de novo, vos deu graças, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faça isto em memória de mim. Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte Proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitisteis a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Soviens-te, Senhor, de tona igreja, repandu a través do mundo. Fale agrandir da tua charité, avec le pape François, notre évêque Joseph, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Lembrai-vos dos nossos irmãos, a quem chamares para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tome parte na ressurreição. Tendo misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que, desde o princípio do mundo, viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. No seu coração e numa sua alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai o mundo à paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelo século dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém. 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 Eu vos rogo, ó Pai, que todos sejam um, E o mundo acredite que me enviaste. Eu vos rogo, ó Pai, que todos sejam um, E o mundo acredite que me enviaste. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Amém. Leva-me a descansar em verdes prados, Conduz-me às águas refrescantes, E reconforta a minha alma. Eu vos rogo, ó Pai, que todos sejam um, E o mundo acredite que me enviaste. Amém. 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 Ele me guia por sendas direitas, por amor do Seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temarei nenhum mal, porque Vós estáis comigo. O Vosso cajado e o Vosso báculo me enchem de confiança. Eu vos rogo, ó Pai, que todos sejam um, e o mundo acredite que me enviaste. O Vosso báculo me enchem de confiança. Eu vos rogo, ó Pai, que todos sejam um, e o mundo acredite que me enviaste. O Vosso báculo me enchem de confiança. O Vosso báculo me enchem de confiança. O Vosso báculo me enchem de confiança. todos os dias da minha vida. O Vosso báculo me enchem de confiança. 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 Na Vossa luz veremos a luz. Como é admirável, ó Deus, a Vossa bondade. À sombra das Vossas asas se refugiam os homens. podem saciar-se da abundância da vossa casa e vós os inebriais com a torrente das vossas delícias. Em vós, Senhor, está a fonte da vida. Na vossa luz, veremos a luz. Na vossa luz, veremos a luz. Oremos. Oremos. Oferecidos em sacrifício e recebidos em comunhão, nos dêem a verdadeira vida para que, unidos convosco em amor eterno, demos frutos que permaneçam para sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço agora a benção dos objetos religiosos. A hora bendiga os objetos religiosos. Ai, o nalbesto, além de os objetos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, a assistir benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, quero desejar a todos uma boa continuação de um bom dia, um bom retorno e bom almoço e também saudar mais uma vez aqueles que rezaram conosco através dos meios de comunicação. Peçamos sempre ao Senhor mais uma vez que ilumine os nossos olhos, nos dê sabedoria para ver qual é a vontade dEle na nossa vida. Recebamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com as vossas vidas e de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Foi aos pastorinhos que a Virgem falou Desde então nas almas nova luz brilhou Ave, 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 Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria Amém. Obrigado.